Num país como o Brasil, em que a desigualdade social e econômica é imensa, as contas públicas batem na estratosfera e os governos não conseguem dar soluções que eliminem problemas sociais, os negócios do bem ganham um terreno vasto. O Conexão de hoje vai falar sobre iniciativas que geram impacto social. Já estão aqui a Letícia Gonçalves, que é diretora pedagógica da Gutem, uma plataforma de leitura para o ensino fundamental. Daqui a pouco ela vai explicar um pouquinho melhor como é que funciona. E também está o Eduardo Mello, que é analista do Sebrae RJ. Bom, inicialmente, obrigada pela presença de vocês. Letícia, atravessou um estado para estar aqui com a gente, né? Vem de São Paulo. Não é fácil salvar o mundo, né, gente? E, principalmente, quando a gente vê a forma como as coisas estão se dando, né? E a impressão que a gente tem, às vezes, é que isso tudo está indo na contramão do que a humanidade tem pregado, né? Eu queria que você começasse, Letícia, já que você teve essa iniciativa. É, então, a gente chega no mercado, né? Eu acho que atendendo uma grande demanda mesmo, né? Uma grande lacuna na educação, que é a questão da leitura, né? Então, a gente olhando hoje para o que acontece, né? E para essa demanda, né? Que a gente tem na educação, é interessante pensar como esse olho está voltado exatamente para as ações, né? Que vão olhar para esses espaços onde precisa de investimento, para esses espaços onde a gente precisa cuidar, né? Então, a Gutem é uma empresa, hoje, de tecnologia e educação, que investe na questão da leitura, né? Então, a gente acredita na leitura como a grande transformadora, né? Do conhecimento do aluno. Então, a gente apoia não só o aluno em sala de aula, mas também o professor. Daqui a pouco a gente vai mostrar melhor a plataforma deles, que tem um site também super bacana, os professores podem entrar, né? Eduardo, eu queria saber de você também, o que tem possibilitado, né? Então, a gente falando mais, na verdade, mais analisando esse cenário, o que tem possibilitado que esses negócios do bem, como a gente chama, essa onda do bem, né? Acabem prosperando no Brasil de hoje. O que a gente percebe é que existe hoje uma demanda para isso, né? Existem pessoas hoje preocupadas em comprar produtos e serviços mais responsáveis, mais inclusivos, né? Pessoas mais preocupadas mesmo com qual foi o custo real, além do custo financeiro, para que aquilo fosse entregue. Então, existe essa demanda. E do outro lado, você tem pessoas predominantemente jovens interessadas em propor soluções de resolução desses problemas também através de negócios, né? De empresas que ajudem, em alguma medida, a mitigar essas soluções, esses problemas, melhor dizendo. Então, você tem duas pontas aí que preparam o cenário para que essas iniciativas possam ser experimentadas, possam vir a crescer e frutificar. Isso começou muito lá fora, né? Na gringa, como o pessoal chama, né? Porque, assim, você vê iniciativas, inicialmente, muitas empresas começaram a ter uma preocupação ambiental, né? Com a economia verde que veio e tal. Então, as empresas passaram a separar aquele valor, né? Que era voltado lá para o social. E é isso que é curioso hoje. Talvez seja a grande novidade, né, Eduardo? Não tenho dúvida. Se você pensar nas questões ambientais e sociais de uma forma mais tradicional, a gente pode até estar um exemplo mais concreto. Se você pensar numa empresa de refrigerantes, por exemplo, né? O negócio dela é vender refrigerantes, mas ela pode dispor parte do recurso dela para promover alguma ação de responsabilidade social, que é muito legal e muito bacana. Por outro lado, você pode ter uma empresa interessada em produzir uma embalagem biodegradável, né? E a utilização dessa embalagem por si só, ela já está provocando um fator positivo para o meio ambiente, para a sociedade, de um modo geral. E esse é o principal negócio dessa iniciativa. Diferente da empresa de refrigerante, que pode pensar um braço além da atividade dela. A gente está falando aqui de iniciativas em que o negócio principal dela, se utilizado e se de fato ele acontecer, ele já causa benefício para a sociedade. Então, essa que é a novidade que tem nesse meio de um tempo para cá. Que é o tal impacto social, né? E aí eu queria que você apresentasse um pouquinho a plataforma. A gente vai mostrar o site de vocês lá. É voltada para o ensino fundamental ou para todas as etapas do ensino? Isso. É voltada para o ensino fundamental, né? A gente atende os alunos de quarto a nono ano e é uma plataforma de leitura de textos jornalísticos, né? Então, a gente oferece semanalmente para o aluno cinco textos novos, em cinco editorias diferentes, Brasil, Mundo, Comportamento, Bem-Estar. E para cada texto, a gente tem quatro atividades de verificação de leitura que trabalham exatamente criticidade, posicionamento, interpretação de texto, inferências. E essas atividades são games, são jogos. Então, engaja o aluno pela motivação do jogo, né? Pela responsividade que o jogo tem, né? Muito rápido para o aluno. E aí ele cria o quê? Um avatar dele? Ele tem um avatar, ele tem pontos, aí ele vai na lojinha, ele incrementa o avatar dele. Então, ele tem todo o processo de gamificação e a narrativa gamificada que vai engajando esse aluno na leitura. E para o professor, a gente apoia dando um relatório de como é que esse aluno está lendo. Quais são as habilidades de leitura que estão sendo conquistadas? Quais são aquelas que precisam de investimento? Então, a gente apoia em sala de aula esse aluno com uma metodologia que a gente entrega para ele, com atividade de pré-leitura, leitura do texto, pós-leitura. E para o professor, uma ferramenta de planejamento e de relatório de acompanhamento. Nesse caso, o cliente de vocês é a escola? É a escola. A gente faz, se a escola quiser entrar em contato, conhecer, a gente faz um piloto com essa escola gratuitamente por 30 dias, a gente vai na escola, apresenta o produto e a escola faz um contrato geralmente de um ano, né? Então, hoje a gente já atende as escolas. E roda em várias plataformas, Letícia. A gente viu ali na tela, tablet, viu celular, viu... Você tendo internet, você roda em qualquer plataforma e a gente roda no tablet. As escolas que têm computadores hoje podem trabalhar, tendo uma rede que funciona de internet, você consegue, né? O aluno pode acessar de casa, o aluno pode fazer uma atividade em casa e complementar em classe, né? Pode discutir em classe e fazer em casa, porque ele tem um login e senha dele, né? Então, é um... E tudo que ajude, né? Facilite a leitura, porque tem até aquele meme, né? Falta amor no mundo, mas também falta muita interpretação de texto. Exatamente. Quanto mais leitores a gente tiver, melhor as pessoas vão compreender o que está sendo dito, né? Exatamente. Mais posicionamento político, né? Exato. Posicionamento político, um ato crítico também, né? Isso, criticidade. Quem está acompanhando aqui com a gente, né? É a Beatriz Grosco, que ela é do Instituto Legado e trabalha dando suporte justamente a iniciativas sociais, a empreendedores sociais, né? E ela fala lá de Curitiba. Tudo bem, Beatriz? Oi, gente. Tudo bem? E aí, como vocês estão? Tudo ótimo. Já totalmente em casa aqui, né? Ouvindo esse assunto, né, Beatriz? Super, super. Eu queria saber como é que é esse trabalho de vocês aí, especialmente quem procura por vocês pelo Instituto Legado? Bem, brevemente, assim, o Instituto Legado, a gente tem três eixos de atuação, né? O primeiro é um programa de capacitação completamente gratuito e focado para iniciativas sociais. A gente usa o termo iniciativas sociais porque ele abarca desde organizações sem fins lucrativos e negócios sociais ou projetos que ainda não têm nenhuma personalidade jurídica. Então, vamos dizer assim que a gente abarca, aceita todo mundo desde que tenha resultado, desde que esse projeto já esteja em prática, já esteja mostrando algo. o outro eixo de atuação é em relação à educação formal. Então, a gente resolveu trazer um caráter de carreira para quem trabalha com impacto social ou quer trabalhar com propósito, algo nesse sentido. E o meio que a gente encontrou para isso foi criar uma pós-graduação em empreendedorismo e negócios sociais lá em quatrocentos, uma das primeiras aqui do Brasil, uma das primeiras do Sul, e muito com essa ideia de trazer esse caráter de carreira. Assim como quem faz medicina, quem faz jornalismo, quem faz engenharia, não precisa explicar no que trabalha. É muito óbvio, né? E, geralmente, quem trabalha com impacto social, geralmente vem a pergunta, ah, mas é voluntariado? Mas é só no final de semana? Então, a gente quis trazer esse caráter mesmo de carreira. O terceiro eixo que a gente trabalha, como a gente sempre esteve em co-working, né? E sempre nesse meio de campo entre impacto social, inovação, vale do silício, como superar pobreza, desenvolvimento econômico, a gente resolveu criar um co-working focado somente para organizações sociais ou pessoas que trabalham no âmbito social. Bacana. Para quem não sabe, então, o que é co-working, né? É um espaço que vocês abrem dentro do instituto, um espaço físico, não é isso? Para que as pessoas possam utilizar como se fosse um escritório temporário. Exato, exato. É um escritório colaborativo. Ao invés de você alugar uma sala e ficar sozinho nessa sala, arcando com todas as despesas de água, luz, telefone, internet, vem todo mundo para uma casa só, cada um tem a sua mesa, as contas são divididas e a ideia muito é fortalecer o ecossistema de empreendedorismo social e de impacto social. Então, a gente muito quis criar um ambiente físico de quando alguém fala, ah, mas trabalha com impacto social, mas conhece uma ONG, ou até mesmo ter um lugar para receber investidor social. Então, esses são os nossos três eixos. Quem procura a gente tem diversos públicos. Tem um público que já fez carreira, que já chegou no ápice que a sua carreira poderia lhe permitir, mas que por algum motivo X não está feliz ou não se sente completo. Então, são muitas pessoas que querem construir uma carreira com foco num propósito, com foco em impacto social, querem se reinventar e querem usar os seus talentos e todas as suas habilidades de mercado para causar algo significativo para a sociedade, para causar impacto social. Então, esses são os públicos que nos procuram. O outro público é o público que já faz muita coisa na prática, que são os empreendedores sociais, são organizações sociais, que eles têm um potencial enorme, mas que às vezes precisa organizar a casa para poder crescer. Então, e aí eles vão para o Projeto Legado. No Projeto Legado, há uma série de capacitações estratégicas. Então, a gente vem com comunicação, planejamento estratégico, gestão... Plano de negócios, né? Plano de negócios, muito. A gente fala muito mesmo de plano de negócios, como ganhar escala, como que uma solução daqui de Curitiba, uma solução do Rio de Janeiro pode impactar o Brasil inteiro, pode impactar a América Latina. Então, e é muito focado de você sair de um olhar micro, de um olhar só da sua realidade, do seu bairro, para você conseguir pensar da maior forma possível, sem perder a qualidade e sem perder a sua essência. Bacana, Beatriz. A gente vai deixar o site de vocês aí, né? Também para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto Legado. e parabéns por esse trabalho que vocês têm feito, viu? Obrigada, gente. Obrigada a você. Bom, o que a Beatriz estava falando também, né? É um pouco uma ideia que eu trago aqui, assim, para mim, né? Que você tem ideias hippies que você quer transformar em business, né? Como é que você faz isso? É muito o pulo do gato, né? Como é que você desempenha tudo isso e usando, às vezes, ferramentas, como ela falou, que já existem, né? De gestão, assim, plano de negócio. Lá no Sebrae vocês falam disso o tempo todo, né, Eduardo? Certamente. Existem ferramentas, instituições, né? O Sebrae é uma delas que oferece esse tipo de orientação para quem está buscando iniciar uma iniciativa como essa. Algumas dessas soluções são virtuais, outras são presenciais, né? Então, isso pode... Você pode estar falando de uma iniciativa ainda muito crua e que é uma ideia que precisa ser testada e precisa provar valor no mercado. Você pode estar falando de uma iniciativa já um pouco mais avançada e que precisa buscar mais tração de mercado. Então, para isso, existem programas de aceleração específicos, né? Produção de conteúdo para gerar conexões com esse ecossistema também é importante. Para que, nos momentos certos, o negócio saiba, de fato, que tipo de ajuda ele precisa, né? Ele vai precisar de um tipo de ajuda de orientação quando está começando e vai precisar de um outro tipo de ajuda, orientação e parceria quando ele está numa fase um pouco mais avançada. Então, é importante justamente que quem esteja pensando em iniciar uma ação como essa tenha, né? Um entendimento profundo do problema que ela está querendo resolver, que não se apegue de cara à solução que está ali na cabeça dela e que ela busque meios concretos de validar isso. É importante buscar ajuda de instituições como o SEBRAE, né? E outras que podem oferecer esses artifícios. A gente até ficou devendo aí para o internauta e para o telespectador o site. A gente vai colocar aí na tela. InstitutoLegado.org, que é super bacana, né? Que as pessoas podem entrar também e descobrir um pouco para que ninguém saia do zero, né? Isso é muito importante. Às vezes é um sonho de uma vida. A pessoa tem uma poupança e ela vai lá e quer começar um negócio e não sabe como começar, né, Letícia? Exatamente. Vocês se consideram empreendedores sociais também lá na Guten? Isso. A Daniele Brantz, que é a fundadora da Guten, é uma empreendedora, né? Ela trabalhou muitos anos no mercado financeiro, né? E resolveu empreender também. Ela não estava satisfeita, queria deixar um legado, né? Ela queria realmente criar um negócio de impacto, empreender, né? E ela saiu do mercado financeiro com a experiência dela de administradora de mercado financeiro. Ela montou a startup e montou a Guten, né? Justamente para a gente tentar dar conta dessa lacuna social da leitura e da educação. E aí é isso, precisa dessas diferentes expertise dentro de olhar, né? Porque a gente tem a solução que a gente quer alcançar, mas a gente tem muitas etapas. Então, ela foi montando ali uma equipe de técnicos, de administradores da área financeira, do pedagógico, né? Eu cuido da parte da gestão pedagógica, ela cuida, né? Para isso. A sede é em São Paulo, mas vocês atendem o Brasil todo. Isso, a gente atende escolas do Brasil inteiro. Então, hoje a gente está no Norte, Nordeste, no Sul, aqui no Rio, escolas particulares em São Paulo. E eu queria fazer um elogio público aqui, que no site deles, né? Que a gente pode colocar depois de novo aí na tela. Eles fizeram uma coisa que eu achei muito bacana. Eles pediram para os alunos dizerem o que é a plataforma, o que eles entendiam da plataforma, né? E isso é muito bom, porque vocês devem explicar o tempo todo. E startup é nova no Brasil, é um conceito novo. Então, eles foram lá e fizeram meio que uma enquete jornalística e tal. E os alunos, os próprios alunos que são usuários da plataforma, explicam como é que ela funciona, né? Achei uma carta na manga de vocês. É, a gente precisa ouvir o nosso cliente principal, né? Exatamente. Os empreendedores sociais, a princípio, eles procuram o Sebrae? Você sente isso, Eduardo? E tem crescido cada vez mais? A procura por esse tipo de orientação tem crescido, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, nos últimos quatro anos, aproximadamente 2 mil pessoas se interessaram em alguma medida. E eu estou falando de soluções distintas, né? Algumas um pouco mais aprofundadas. Mas com esse recorte social? Com esse recorte. Uau! 2 mil pessoas no Rio. Em torno de 170 iniciativas que, ou já concretas, ou buscando serem atividades concretas. Isso eu estou falando do finalzinho de 2013 e final de 2016. Era o nosso último número. E continua um interesse grande por isso com, digamos assim, novas demandas surgindo, né? Para que esses negócios, de fato, cresçam, apareçam, se tornem referências e inspirem outras iniciativas semelhantes. E iniciativas necessárias. E pelo que você tem visto, Letícia, no caso de vocês, vocês escolheram a aquisição da leitura, né? O que as crianças precisam de 4 ao 9 ano. Do 4 ao 9 ano. Mas você acha que isso funciona para todas as áreas? Essa... A iniciativa social, né? Sim. Eu acho que não só funciona como a gente tem visto realmente acontecer, né? Então, não só na área da educação, né? A gente trabalha... A gente conhece bastante parceiros aí que tem ferramenta na área da educação, na área da leitura, na área da matemática, das ciências. Mas também na área da saúde, né? A gente tem conversado muito com parceiros que também resolveram empreender para trazer algum impacto na questão da área da saúde, né? Para trazer um meio termo aí entre os planos de saúde caríssimos, né? E um serviço público que, infelizmente, é muito moroso, também empreender nessa área da saúde, né? De transformar e trazer um acesso mais rápido e não tão caro, né? Mais acessível ao bolso mesmo das pessoas. Então, não só empreendedores na área da educação, a gente tem visto, mas na área da saúde, na área da moradia, né? Como, acho que, da moradigna também que a gente vai falar aqui. Exatamente. A gente vai chamar daqui a pouquinho o Matheus. O Matheus já está nos ouvindo? Ele já pode falar com a gente? Matheus Cardoso. O Matheus, ele tem... Porque, olha só, a gente está falando de Brasil, né? Com todos os seus problemas, suas mazelas sociais, né? E um dos mais graves, a gente sabe, é a falta de uma moradia digna. Afeta 40 milhões de brasileiros, gente. É muita gente. Então, foi por ter passado por esse problema em casa, ou seja, na pele, né? Que o Matheus Cardoso fundou a Moradigna, que faz reformas de baixo custo, né, Matheus? Primeiro, parabéns pra você, porque, assim, é uma iniciativa fantástica. Você podia estar surfando, você podia estar esquiando, mas você está ajudando as pessoas. Então, desde já, meus parabéns pra você. Oi, Matheus. Ih, que pena. O Matheus caiu, mas daqui a pouquinho ele fala com a gente. Eu queria falar um pouquinho mais da viabilidade desses negócios, né? Porque a gente sabe também que, no Brasil, tem uma questão de quem vai bancar, né? Quem vai financiar. E aí, eu queria saber de vocês. A Gutem, vocês têm os clientes escola. Mas, inicialmente, teve um investidor anjo, como se chama? Teve. Teve alguma cota de patrocínio? Como é que vocês fizeram? A gente tem, então, isso que a gente estava até falando, né? Então, a Gutem, ela surge no momento do Brasil, né? Dessa demanda, né? Então, os investidores... Existe aí um ecossistema de investidores, a gente estava conversando um pouco antes, de olho em empresas que não só estão pensando nessa questão do lucro, mas também nessa questão dessa mudança e desse impacto social, né? E aí, nesse momento surge a Gutem... Nesse momento que eles estão um pouco olhando pra isso, né? Querendo investir nisso. Então, a gente tem, sim, investidores. Então, a gente teve a Artemisia no começo, né? Como uma grande parceira aceleradora. A gente tem o Mídia, né? Que fez o investimento inicial pra gente começar, né? E hoje, a gente tem, por exemplo, setor público, parcerias com a Fundação Lema, né? Então, a gente... Pra entrar no mercado público, a gente tem esses parceiros com a Fundação... Não tem como ir sozinho, né? Isso, talvez, seja o mais bacana, né? No começo, a gente precisa dessa parceria. Essa economia colaborativa quase que se forma. Colaborativa, exatamente. O Matheus já tá nos ouvindo agora, não tá, Matheus? Tô ouvindo, sim. Ah, ótimo. Então, eu tinha feito um elogio aqui, não sei se você ouviu. Não, não ouvi, ouvi. Ah, então. Eu tinha feito um elogio à sua iniciativa, né? Porque a gente tava brincando aqui. Você podia estar surfando, poderia estar fazendo outra coisa na vida, mas você resolveu ajudar as pessoas, né? E fazer disso também o seu negócio. E aí, eu quero que você explique um pouquinho como é que funciona o Moradigna. Legal. Então, vamos lá. O Moradigna é um negócio social. A gente faz reformas nas comunidades de baixa renda com foco em salubridade, né? A gente oferece um serviço que transforma o ambiente, transforma a vida daquela família através de um combo que vem material, mão de obra, gestão, e a gente consegue parcelar em até 12 vezes sem juros. Que é o que, de fato, dá acesso a essa população de baixa renda. Aí, então, é o seguinte. As pessoas procuram você quando elas estão numa condição insalubre. A casa tá mofada, tá com infiltração, ou telhas quebradas, enfim. Ou vocês vão até as pessoas pra oferecer o serviço? Como é que funciona? As pessoas que vêm atrás do Moradigna, né? Como a gente é uma empresa, a gente tem um ponto comercial na comunidade. E aí, as pessoas vêm até o Moradigna, sabem das iniciativas do Moradigna, né? A gente tem diversas iniciativas de marketing, desde panfletagem até exposição de banner em estação de trem pra que as pessoas conheçam o Moradigna e saibam dessa nova opção de serviço, né? Então, as pessoas vêm até o Moradigna e aí a gente agenda um orçamento, elabora proposta, entrega proposta, tudo o funil de vendas, né? Fica em torno de quanto? E aí, eu não sei se você pode fazer um comparativo em relação a metros quadrados ou cômodos pra gente ter uma ideia, né? De quanto é o custo dessa reforma? Sim, claro. A gente tem um ticket médio de 4.800 reais pra reformar, pra se chamar um cômodo. E é um valor que a gente consegue parcelar em até 12 vezes, né? Então, são 12 parcelas de 4.800 reais. Esse é o nosso ticket médio. E isso tudo incluso? Material, mão de obra? Material, mão de obra, gestão, um ano de garantia, que é um outro diferencial que o Moradigna oferece, o gerenciamento da reforma. Então, todo esse combo que a gente chama de reforma express, que é uma reforma que acontece em 5, 4 dias, cabe desse valor. E deixa, além de bonito, uma casa saudável. Com certeza, né? O foco do Moradigna é combate à insalubridade. Então, a gente atende todos os escopos, todos os serviços que vão melhorar a função de qualidade de vida daquela família. E sempre tem um aspecto estético também, né? Que acaba sendo atendido no final da reforma. Exatamente. Às vezes, em vez de uma janela, tem um papelão, ou o tipo de coisa assim, que é o que deu, né? Que é o que pôde a pessoa fazer. A gente não tem como fazer um olhar crítico sobre isso, né? Às vezes, é o que foi possível ser feito, né? E na fala dele fica muito claro quando ele diz... Acho que... A gente fala que as pessoas fazem muito gambiarra na comunidade. Gambiarra, aham. Não tem acesso a crédito, não tem acesso a serviços de qualidade. E acabam tendo que se virar. E aí, infelizmente, ocasionam diversas problemáticas, tanto saúde como qualidade de vida, enfim. E aí, o Moradigna existe com essa proposta. Tá ótimo. Matheus, muito obrigada por sua participação aqui. Parabéns. A gente vai deixar o site de vocês também. Na verdade, o Facebook. É a página do Facebook para que as pessoas possam conhecer melhor o trabalho, né? Eles já têm lá 25 pessoas trabalhando com ele, né? O Matheus teve esse problema na casa dele, de insalubridade. Então, fazia mutirões quando era criança. Quer dizer, sabia do que... Ele sabe do que ele tá falando, né? Ó, tá lá o site no ar. Muito bacana. Moradigna BR. Você vê. Muito jovem, né? Tá sentindo na pele a necessidade dessa mudança, né? E de tornar mais acessível para as pessoas essa dignidade mesmo. E fazer disso um negócio, né, Eduardo? É. Ter esse gatilho. Na fala dele, alguns elementos tornam super concretos o que a gente vinha conversando antes aqui no início, né? Quando ele mostra o orgulho de dizer que é um negócio social, quando ele se assume como uma empresa e quando ele diz que esse negócio dele tá ligado às questões ali de saúde, de dignidade. Porque ele entrega dignidade, ele dá acesso a isso, né? Ele permite que as pessoas consigam obter isso e não obtinham ânice. Então, isso faz parte ali da preocupação dele enquanto negócio. Então, é realmente uma iniciativa muito bacana de parabéns. Dá outro sentido acordar de manhã, né? Mesmo que seja uma segunda-feira chuvosa. Você saber que você vai fazer o bem pra alguém, né? Que você vai transformar a vida de alguém é bom demais, né? É empoderamento do outro, né? Eu queria agradecer muito a vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente vai continuar sempre falando disso, né? Obrigada a vocês. Obrigada. Você aí de casa, se quiser rever esse programa, mandar pra alguém, conexão no futuraplay.org. Até breve. Tchau, tchau.